Salve rapaziada do canal, então galera, mais um problema aí com esse tecladinho pra gente resolver Esse teclado aqui é de um primo meu que mandou pra mim, pra mim consertar Esse teclado bluetooth aqui pessoal, ele falou que não carrega e não liga, velho É, ele não carrega e não liga, ele bota num carregador e não dá nada Eu vou mostrar pra vocês os procedimentos que eu vou fazer aqui pra tentar recuperar esse teclado bluetooth aqui Ele me pediu aí rapaz pra mim consertar, o que é que a gente vai fazer pessoal? Primeira coisa, primeira coisa que você vai fazer, ó, retirar a bateria Vou retirar a bateria dele aqui, vou retirar a bateria e o que é que eu vou fazer pessoal? Eu vou ver se essa bateria ela tá com oxidação O que é que a gente vai fazer, tá? Remover a oxidação da bateria Olha só, eu tenho um limpa contato aqui, ó Eu tenho um limpa contato Eu posso simplesmente bater o limpa contato nele e tirar a oxidação Mas eu não vou utilizar porque provavelmente aí na sua casa você não tem o limpa contato Então eu vou pegar aqui com essa chavinha e vou passar aqui de leve Vocês estão entendendo como é, né? Só pra limpar Eu vou tirar logo a oxidação daqui Do... Da bateria Pode ser que esteja oxidada e não esteja chegando carga Tá pessoal? Pode ser que seja isso Às vezes é só isso Aqui agora o que é que eu vou fazer? Nessa parte aqui do contato Eu vou tirar também a oxidação Eu vou pegar uma borracha de escola Aqui Eu vou pegar uma borracha de escola Foca aí produção E vou passar aqui pessoal Vou passar aqui nos contatos Pra tirar a oxidação daqui também Vou vir aqui com a chavinha Deixa eu ver Acho que já tirou a oxidação daqui Como eu estou com limpa contato aqui Aí na sua casa você pode passar só a borracha aqui Olha só Como eu estou com limpa contato aqui Eu vou dar uma reforçada aqui com limpa contato Tá? Vou dar uma reforçada com limpa contato Vou disparafusar ele todo aqui também Vou disparafusar E vou bater o limpa contato por dentro Que pode ser que esteja com algum contato aí por dentro dele Espera aí que eu vou abrir ele e já mostro a vocês Pronto pessoal Já disparafusei ele aqui Já tirei todos os parafusos São quatro parafusos E aqui agora Eu vou fazer o que? Eu vou limpar aqui Ah não pessoal Aqui ó Aqui depois de aberto Fica bem melhor pra gente passar a borracha A gente passa bem melhor aqui a borracha nos contatos Depois de aberto Se você quiser também Você Como você Pode ser que você não tenha limpa contato aí Você passa aqui ó pessoal Por aqui ó Passa a borracha aqui Passa a borracha Aqui tudo ó Você passa Passa a borracha Eu não vou passar o limpa contato Porque vai tirar assim um pouco da realidade Porque as vezes você não tem o limpa contato aí na sua casa Então eu não vou Eu não vou passar velho O limpa contato É Aqui Porque vai tirar assim da realidade Se você tiver passe velho O limpa contato Mas eu não vou passar Porque Porque fica um negócio meio estranho né velho Porque as vezes Os idas que eu faço aqui As vezes é pra você fazer na sua casa E normalmente Se você nem utiliza a limpa contato Então não tem porque nem utilizar a limpa contato aqui Pronto Já tirei aqui agora Agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a limpeza também Do conector do carregador Do conector de carga Tá pessoal? Espera aí que eu já volto Pronto pessoal Aqui no conector de carga Como é que eu vou fazer pra limpar? Eu peguei um contonete Eu peguei um contonete E amassei ele Tirei a metade Do algodão do contonete E amassei ele todo Pra ele passar no conector de carga E já passei um álcool aqui Passei um álcool O que é que você vai fazer? Você vai inserir aqui Ó pessoal Aqui no conector de carga É cuidado pra você não amassar Muito cuidado pra você não amassar o pino Aqui tá pessoal? Muito cuidado pra você não amassar o pino Colocou aqui no conector de carga Deu uma passadinha aqui Ó Movimento ó Movimento vai e vem Não passa por lado assim não pessoal Movimento vai e vem ó Movimento vai e vem Movimento vai e vem Pra limpar o conector de carga Ok Tô vendo aqui que já limpou bastante E aqui agora não tem mais nada pra gente fazer não pessoal Já tirei a oxidação Já tirei a oxidação da bateria Já tirei a oxidação do conector aqui da bateria Já tirei a oxidação da placa Se por acaso tivesse oxidação na placa E já tirei a oxidação também do conector de carga Feito isso O que é que eu vou fazer? Eu vou fechar Tá pessoal? Vou fechar Parafusar E vou colocar A bateria Que provavelmente Essa bateria Vai estar descarregada Eu vou colocar no carregador Pra ver se ele vai dar alguma coisa aqui E já volto com o vídeo Olha aí pessoal Após alguns minutos aqui no carregador Demorou aí mais ou menos aí uns 10 minutos Aqui no carregador Pra bateria dele retornar Já que essa bateria Ela tava há um tempo aí sem carga Então demorou uns 10 minutos E o teclado ele já voltou a funcionar Aí como vocês estão vendo Já tá funcionando Agora eu vou testar pessoal Pra ver se realmente Ele tá funcionando Eu vou testar na TV Box Aqui da minha casa Pra ver se tá funcionando Bora lá Pronto pessoal Olha aí ó Já coloquei aqui Já tô testando aqui na TV Box E tá funcionando perfeitamente Então foi só isso mesmo Eu vou resumir o problema aí Pra vocês O que foi que aconteceu aqui Com esse teclado Bluetooth Ele não tava recebendo carga Não tava ligando Justamente por isso Porque a bateria No caso foi a bateria aqui Que tava oxidada Ou seja Se a bateria tiver oxidada Automaticamente não carrega E não tem como ligar o teclado Bluetooth Valeu galera Partiu fui Até o próximo vídeo